E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Daniel Vai Que Vlog E hoje vai ter um rolê noturno de Viking XTB5 Então, bora pro vídeo Galera, vamos meter o louco aqui no véu Cara, quando eu tava recém ainda ter pego a Viking, tava quase aprendendo manual bem Aí eu parei de andar com a Viking por causa de problemas com ela Aí perdi um pouco da experiência do manual lá Ainda tô bom Não me mata daí de coração Que susto Vou sair um pouco de longe Põe o medo, a chora chegando Galera, tem que tá indo, mano O grau nem se fala Só lixando O frio só tá lixando Então galera Vamos meter um morão agora Ia falar um barão, tô acostumado com o DH Mas não Agora eu vou descer um morão Vamos ver quanta de speed eu pego Meu Deus, essa oitava foi pegando valendo Quase eu não comeu o cassete fora Bora Tô quase chegando Eu não tenho mais velocímetro Se não dá pra voltar pra ver quanta de speed eu pego Bora Meu Deus, que eu não estou tão bonita coisa Nossa senhora Bora que hora pra faixa Ciclistas Eu dou grau por cima aqui Já tá no máximo Parece que tá amortecido devagar É que é legal de fazer isso Meu Deus, agora pro chico Manual valendo Galera, tem que ir mais velocidade Agora vai, ó Olha o treco ali no nato, velho É branco, velho Me dá medo isso aí, velho Galera, desculpa se eu sou cagão Mas um monte de coisa me assusta, velho Queria voltar na lenda da criatura Perto de lá Onde a criatura fica Tem muito javali Aí dá medo aí, mais ainda Então, eu nem prefiro ir lá, velho Galera, se vocês estiverem gostando do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E depois vamos ver como é que Olha, ó Ó o clarão Depois vamos ver como é que fica O ângulo no escuro Porque na viking Olha como é que eu tô na minha porta Tá aqui, ó Eu tô bem Bem pra frente Eu não sei se é a viking a única Ou a Jules e a Rook Também é assim Mas fica muito pra frente Quando fica em pé, velho Aí Às vezes pra fazer O famoso Modo ataque Parece ser um moro É ruim de fazer com essa aqui Pra não ficar livre E Aí É o problema Isso aí Meu Deus do céu Tá pesado Aqui também Às vezes Olha lá É vento Aí tem mais escadas lá É Tem mais escadas Só um jogador que não pode Não dá Interessante isso Outra vez Esse daí Tava lá em cima Galera Tá muito doido Isso aí Agora chegou o lugar Onde é mais escuro A partir daquele poste ali Pra lá É tudo escuro Até chegar no ponto Onde tem os postes Agora vocês vão ver Alguém se cagar Tá até na marcha mais pesada Dá pra dar um sprint aqui Olha só galera Olha como é que tá claro Se eu apagar Espera Não consigo apagar Essa coisa Olha galera Olha como aí fica Olha tem um cara Pra me ajudar Vou acelerar Pra poder Aproveitar essa chance Mas não adianta muito Sempre eu ouço falar Que é melhor Você não fica com medo E passa tranquilo Num lugar E passar apavorado Pra ganhar mais medo Estamos chegando ali Finalmente Meu Deus do céu Que maravilha Bora Finalmente Vamos agora Depois tu vai falar Porque também Não vai ter poste Só aqui vai ter poste Depois Lá Perto da minha casa E deu Aí eu me ferro E muito E aí meu Deus do céu Olha ali ó Atrás é a última poste Se eu não me engano Aham E aí fica escuro Olha o breu no fundo E aí galera Eu vou me cagar Galera do céu Parece que eu tô numa lenda Eu tinha a impressão que eu tinha alguém por aí no trascimento Meu Agora foi pra calar ali O susto Olha lá galera Tô entrando no breu Não 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 tem que ficar por ali em cima Galera Deve ficar meio quieto Porque Pra me concentrar E não ficar com medo Olha lá Tem um poste pra salvar Não tem um poste pra salvar Não tem um poste pra salvar Galera Finalmente me assalvei Meu Deus Não me tomei cagudo Então galera Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo E Valeu Falou E fui